Nós temos um orçamento que ronda os 14 milhões de euros global, onde estão inseridas as despesas correntes e as despesas de capital. Eu mais à frente vou explicar porque é que a decisão foi tomada neste sentido, mas efetivamente apenas no orçamento participativo estão incluídas as despesas de capital, a parte de investimento apenas. Esta experiência fez parte de um projeto que se chama Sombraço Solidário. Deste Sombraço Solidário faziam parte alguns parceiros, a Associação Unobloco, a ANJAF, a Associação de Industriais e Executadores de Cortiça, os Bombeiros Voluntários e a Câmara Municipal. E dentro deste projeto houve depois uma das alíneas do projeto que nos levou à execução do orçamento participativo. Esta ação pretende efetivamente, numa altura em que nós olhamos para resultados de eleições, e deixem-me falar abertamente com vocês, pensarmos em termos não só técnicos de execução de um orçamento participativo, mas também pensarmos muitas vezes nos problemas que temos políticos e na realidade do nosso país. Mas inserimos o nosso orçamento participativo, iniciámos, já eu estava no meu segundo mandato, portanto, no início do segundo mandato, olhando para resultados em que há uma grande abstenção, de cerca de 40%, é geral, em que os jovens se afastam muito destes litros, cada vez mais, os jovens estão muito afastados da política, não se interessam, acham que isso não é um problema deles, muitas vezes são críticos, mas não querem fazer parte da resolução do problema, e há que tomar medidas também para mudar um pouco esta problemática que atravessamos. E eu e mais os vereadores e a equipa toda do Executivo, sendo uma equipa relativamente jovem, quisemos alterar de algum modo esta situação e embarcar-nos neste grande desafio na execução do orçamento participativo. O processo apenas tem caráter consultivo, apenas ouvimos as propostas e depois tomamos a decisão, não são vinculativas as propostas que são apresentadas, e abrange, como já foi referido, a parte de capital. Depois tivemos outra preocupação e outra dificuldade que foi, vamos aplicar isto a um sítio, São Brás, embora tenha apenas uma freguesia, tem mais de uma dezena de sítios, ao hotel, viajas, ao margens, enfim, vários, e inicialmente pensámos, bom, isto é um processo difícil, vamos pegar apenas num desses sítios, com 600 habitantes, 1000 habitantes, e vamos iniciar o orçamento participativo nessa zona. Depois, de ponderar, começámos a ter algumas dúvidas. Então, e os outros municípios? Os outros sítios, o que é que vão dizer? Certamente, se escolhemos apenas um e aquilo corre bem, todos os outros vão dizer, bom, pois é natural, escolheram aquele sítio, investiram mais naquele sítio, e realizam os anseios de ocupação daquele sítio. Isto, politicamente, é uma questão complicada, que temos que contornar. Perceber, ao apoiar a iniciativa num determinado sítio, se não estaríamos depois a ficar bem com uns e mal com os outros todos. Depois de ponderar muito bem, novamente, dissemos, Bom, então, para não estar com mais questões, nem pensar em interior, nem pensar na parte mais urbana, porque dois terços do Conselho de São Bairro de Alcortel são serra, e um terço é que é urbano, decidimos, por fim, aplicar o orçamento a todo o município. E o mesmo fizemos com o orçamento, a parte de números. Podíamos ter apenas, de vez de ter utilizado os 6 ou 7 milhões, 6 milhões e meio de euros, que utilizámos, que é a totalidade da receita de capital, podíamos ter utilizado apenas 1 milhão, 2 milhões, para determinar o tipo de obras. Neste ponto, quero-lhes dizer que há um risco, há um risco muito grande associado, porque os 14 milhões e meio de euros que temos no orçamento, também incluem lá, não só as receitas próprias do município, mas toda a capitalização de obras financiadas com fundos comunitários ou com candidaturas que nos podem trazer dinheiro. Isto é, efetivamente, nós só temos à volta de 7 milhões e meio de euros. O resto, até aos 14 milhões e meio, é capitalização de buscar dinheiro a fundos comunitários. Portanto, quando iniciamos o orçamento participativo, entre setembro a outubro a novembro do ano anterior, ainda não temos ideias nenhuma se há candidaturas de determinada área que vão ser aprovadas ou não. É um risco muito grande. Nós, como fazemos, temos que minimamente termos projetos executados, já que se tratam de despesas de capital, de investimento, temos que ter previsto, ou prevê depois do orçamento, a abertura desses concursos e conjugar muito bem com a despesa, com o programa de tempo, temporal, que possibilite, efetivamente, que essas retenções sejam elaboradas. E, neste caso, como disse, sendo assim, utilizarmos toda a totalidade da área do município e de todo o orçamento. As regras. As regras deste processo, um processo de caráter consultivo, as propostas dos munícipes relativas ao investimento público são sujeitas a uma apreciação legal e técnica, financeira e estratégica. Isto é, o município também tem as suas propostas e, depois, vamos analisar as propostas de quem participa a ver se conseguem inserir ou não dentro, também, dessa estratégia que o município se propôs, executado pelo Conselho. A componente prevista de investimento ao nível da despesa de capital, só capital, excluindo-se tudo o que é despesa corrente. Quem não está muito associado a esta nomenclatura da despesa corrente, é a eletricidade, o gasóleo, o pessoal, o papel... Portanto, não fazia sentido incluirmos no orçamento participativo despesas que são necessárias ter. Depois, também há uma questão importante, que acaba por ser o debate do orçamento participativo, que, em cada sessão, podem ser propostas investimentos específicos numa dada localidade ou num dado município. Mas, efetivamente, aqui o que eu vos depois quero explicar, já de imediato, é a gestão destas reuniões. Poderam participar neste processo todos os cidadãos, nacionais e estrangeiros, com mais de 16 anos apenas. A participação era individual, não se podia, um indivíduo, representar grupos de indivíduos ou qualquer organização e todos podiam participar em todas as sessões, independentemente do local da sua residência. Estas regras acabam por ser muito importantes para a gestão das reuniões. A sessão pública que fizemos tinha uma mesa composta por elementos do Executivo Municipal e por um moderador e a plateia formada por os municípios presentes. Esta, eu considero, da experiência que tivemos, que esta foi uma das grandes oportunidades versus vantagem que tivemos na implementação do nosso orçamento. A gestão das reuniões. Com um moderador, independente, que nem é do Conselho de São Brasco, de São Brasco, e em que, com estas regras que acabámos de enumerar, e mais algumas, possibilitámos cada munícipe participado dar a sua opinião após ter ouvido a apresentação da proposta do Executivo. Em primeiro lugar, o Executivo apresentava a sua proposta e depois dávamos a palavra às pessoas. As pessoas podiam falar apenas 2, 3 minutos, com calma, sem grandes discussões, e o moderador ajuda muito nisto. Se deixarmos as pessoas falar muito tempo, é natural que os amigos possam exaltar, que a conversa mude de sentido para o outro lado, e não é isso que é pretendido ali. Estamos ali, é uma das grandes vantagens também do sistema, do orçamento participativo, estamos ali para trabalhar em conjunto, para ouvir as opiniões e tentar integrar ou não justificando abertamente às pessoas. hoje.